Como é que faz o sujeito que propessa nessa diferença, nessa discrepância, como é que ele faz para acreditar nas pesquisas que saem com 10 meses de antecedência? Sim, é um retrato do momento, mas como saber? Desta vez, agora, hoje, nós estamos comparando números das urnas com índices de pesquisa. Mas as que foram feitas há seis, sete meses, jamais se saberá se estão certas ou não. Vale a pena publicar mesmo assim? Vale, porque é um momento que a opinião pública consegue ter voz. E é nesse momento que, quando a gente publica uma pesquisa, os nossos representantes conseguem ter um termômetro de como eles estão saindo. Mas, na véspera da eleição, não tiveram. Algumas não. Pelos institutos, pela maioria dos institutos. Não estou falando especificamente do Paraná Pesquisa. Com certeza, com certeza. Não tiveram. Mas, tem outros fatores que a gente precisa também levar em consideração. O Christian, quando traz os números, por exemplo, e diz, olha, na pesquisa de véspera, a gente tinha uma diferença de 8, 10 pontos para o Tarsísio, por exemplo, na pesquisa da Paraná Pesquisas. Mas, se a gente observar o comparativo das pesquisas que nós fizemos, quatro pesquisas no mês de setembro, a gente vê uma onda crescente, uma tendência de subida. E essa onda é uma progressão. Se essa progressão se mantiver até o dia das eleições, a gente tem um resultado mais inflado. Para o Tarsísio, por exemplo. Então, se a gente observar, no caso do senador eleito, astronauta Marcos Pontes, se a gente observar os dados apresentados pela Paraná Pesquisas para o Senado, a gente observa essa onda crescente. Então, assim, apesar da eleição, e eu falei isso quando a gente conversou da primeira vez. No Instituto do Paraná Pesquisa. Exatamente. Nos outros, não. É, a gente não costuma comentar muito... Ah, você deixa que eu comento. Pode responder à vontade. A gente não comenta muito, porque, assim, eu falei isso da outra vez. Todos os institutos têm um trabalho muito sério e a gente acredita no trabalho deles. A gente tem muita técnica, tem muita gente boa fazendo esse trabalho. Mas, assim, falando do nosso trabalho, essa crescente... Por isso que, quando o Marcelo traz, olha, essa divulgação precisa ser repensada, essa divulgação precisa ser repensada, assim, olha... A gente observa que Tarcísio tinha menos cinco pontos na pesquisa passada. O Tarcísio tinha menos oito pontos na pesquisa passada, em comparação com essa pesquisa. Ou seja, está numa tendência. Estamos observando uma onda de votos. E isso é muito importante. E esse planejamento foi também uma coisa que nós comentamos muito, né, Marcelo, na outra conversa que a gente teve. Esse comportamento. Observem a rejeição. Quanto que esse candidato é rejeitado. Observem a aprovação, avaliação de governo. Tudo isso é muito importante para a avaliação do voto.